Agora que estamos a voltar lentamente ao normal, temos demandas de espantos por gemas deste novo coronavírus, que não é bem novo e que o primeiro caso em Portugal foi a 2 de Março. Já o primeiro caso na China, peixe de origem, mais especificamente em Wuhan, foi a 1 de Dezembro de 2019. A propagação deste vírus dá-se pela transmissão de cutículas de saliva, por isso devemos sempre manter a distância de 2 metros com qualquer pessoa na rua. Todos sabemos que agora obrigatórios da mágica acontecemos à rua, mas não adentro os da mágica um dia e no outro dia sair para aglomerações como na praia ou bares. Por isso, o que todos devemos fazer é Usar sempre máscara quando saímos à rua, atenção para o nariz não ficar fora da máscara, desinfetar as mãos constantemente, evitar aglomerações, desinfetar materiais que vieram da rua com a possibilidade de estarem infectados, não espetar para as mãos, mas sempre para o cotovelo, quando está na rua, evitar levar as mãos à cara e evitar tocar no máximo de coisas possível, não tocarem com rimões, maçanetas e até mesmo botões de elevador, e se tocar, desinfetarem completamente as mãos. Se seguirem estes conselhos, mais depressa tudo ficará bem.